Boa noite. É notícia entrevista hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil de 1995 a 2002. Boa noite, presidente. Boa noite. Obrigado por aceitar o convite para a entrevista. Segunda vez que venho aqui ao programa, sou muito grato ao senhor. É, eu que estou grato de ser convidado. Ex-presidente não precisa ser convidado duas vezes. Não, mas o senhor é muito importante e é uma conversa sempre boa. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu sei que o senhor estava um pouco gripado, né? Ainda estou. Estou meio caído. Espero que você me poupe. Eu estou começando aquele touro que vai para a Torada, que já está cheio de bandeirinha para ficar caído. Aí você vem e dá uma... Não, o senhor é craque. Mete o floreiro. Vamos ver. Presidente, começar falando da saúde. O senhor está com 79 anos. Está bem? A saúde está tranquila? Por enquanto, está. Eu não tenho nada. Não tenho. Eu faço exame com certa periodicidade, faço exercício. Exercício que o senhor costuma fazer. Eu tenho lá um personal trainer, como o senhor chama. Que vai lá. É um rapaz muito bom. E duas vezes por semana. Ele é especializado em exercícios para pessoas mais idosas. Mas tem aquelas máquinas. É no meu prédio mesmo. Levanta o peso. Puxa com a perna. Levanta o peso para lá. Faça o abdominal. Enfim, faça essas coisas que dizem que são necessárias para você se manter mais ou menos em forma. Isso está super bem. Mas o problema principal é você ser moderado. É isso que eu acho. Na alimentação. Na alimentação, na bebida. Tem uma vida mais ou menos regular. E vai levar. Algum tipo de comida que o senhor não coma ou não? Não, eu como tudo. Come tudo. Mas moderadamente. Segue alguma recomendação médica específica, não? Não. Tranquilão. Presidente, como é que tem sido a sua rotina de ex-presidente? Como é que começa o seu dia e termina o dia do Fernando Henrique Cardoso? Bom, geralmente, podendo, eu fico de manhã em casa. Eu não gosto de levantar. Eu deito, eu duro mais ou menos meia noite, uma hora da manhã. Acordo por volta de oito. Tomo café e podendo eu fico em casa. Porque é a hora que tem tranquilidade. Para ler, para escrever. Eu vou para o computador. E fico até a hora do almoço. Se eu puder, eu almoço em casa. Nem sempre. Depois do almoço, estando no Brasil, eu vou ao instituto. Nos meus arquivos e tal. Lá eu recebo pessoas ou, então, participo de discussões. Nós temos muitas. Temos relativos ao Brasil no mundo. Pessoas que vêm do estrangeiro e passam por aqui. Ou gente que lançou algum livro importante. É uma discussão. Normalmente, são 50, 60 pessoas. Juntando alguns jornalistas, acadêmicos, empresários. Enfim. Eu tenho muito convite para a noite. O Brasil, São Paulo, tem uma vida cultural muito intensa. Lançamento de livros e coisas assim, jantares. Eu sou presidente da Fundação Osesp da Orquestra. Então, eu podendo também, vou lá assistir, ouvir um pouco de música. É isso que eu faço normalmente. Agora, eu fico viajando muito. Então, por exemplo, nos próximos semanas, amanhã eu vou aos Estados Unidos. E fico lá até o quarto, quinta-feira. Vou fazer uma conferência. Volto. No meio de maio, eu vou ao México. Também, uma outra reunião. Volto. Depois do fim de maio, eu vou à África do Sul. Porque eu pertenço a um grupo que o Mandela criou de 11 pessoas para ajudar a resolver conflitos. Ele, a mulher dele, a Graça Machel, a mulher dele, o Jim Carter, o Kofi Annan, enfim, a Grootland. Então, temos uma reunião lá. Aí, volto para cá. No começo de junho, eu vou para a Europa. Eu tenho que estar, eu ganho um prêmio na Espanha, tenho que passar por lá. Pertenço a uma fundação em Portugal, vou por lá e tenho uma reunião em Berlim. E volto. Então, a vida é agitada. E a agitada, e a campanha do Serral é fazer quando? Não, eu já, desde que eu deixei a presidência, eu nunca participei de campanha diretamente. Eu participo da, enfim, discussões mais estratégicas e tal. Ainda ontem à noite estive com o Serra. Então, eu discuto bastante com ele, com as pessoas. Mas não cabe, a meu ver, não estou criticando ninguém, não, cada um faz como quer. Mas acho que quem foi presidente e não está na política ativa, não cabe estar aí diretamente em campanha. Mas eu ajudo no que eu posso. E isso vai me ocupar algum tempo, mas não é muito tempo. Nas suas discussões com o Serra, eu lembro que o senhor tinha um certo espírito crítico em relação à demora do Serra em assumir a candidatura. Ele agora assumiu e está vivendo uma maré positiva. Olhando hoje, o Serra acertou ao protelar o lançamento da candidatura dele? Eu acho que sim. A minha dúvida não era quanto ao tempo, era não deixar passar a sensação que às vezes passou de que ele talvez não fosse candidato. Isso é que eu não queria que ele deixasse passar essa sensação, porque ele seria. Mas ele chegou a ter alguma dúvida, presidente? Eu não creio que sim, não creio que tivesse não. Sério assim? O processo decisório do Serra não é um processo simples, como não é de ninguém. É uma responsabilidade enorme. Ele tinha uma reeleição garantida e uma eleição possível, até provável, mas sempre mais arriscada. Ele sabe, como todo mundo que está vendo o que está acontecendo, sabe que o ano que vem e o seguinte vão ser difíceis, porque o governo atual não está tomando as medidas necessárias para conter os gastos e o câmbio que está complicado. Você está com uma visão pessimista na economia? Eu não tenho visão pessimista. Eu acho que precisa tomar certas medidas. Mas o Serra sabe disso e ele também mediu a responsabilidade dele. Mas ele estava decidido há muito tempo a ser candidato e eu acho que fez bem de topar a briga. Para registro histórico aqui, durante esse momento em que o Serra às vezes pareceu que não seria candidato, o senhor cogitou colocar o nome do senhor para essa disputa de 2010? Não, nunca. Não, não, não. Eu nunca cogitei disso. Eu posso falar brincando. Não briguei muito que eu... Não, eu estou fora há muito tempo da mídia. Quem está fora da mídia está fora da política. Fez mais para colocar fogo ali no Serra. Isso, para o pessoal ficar... Mas não, não. Desde que eu desci a presença, eu disse isso na época e cumpri. Eu não vou disputar eleição nenhuma. Não cabe para mim. Não estou criticando ninguém. Os outros que fazem o que quiserem. No meu caso, eu sempre achei isso. Porque eu acho que já fui. E eu acho que é melhor... Primeiro, é muito ruim, a meu ver, ficar acotovelando dentro do próprio partido, porque outros são candidatos e tal. Segundo, eu acho que tudo tem seu momento. As pessoas que ficam fixadas num momento e pensam que vão repetir e repetir, fazem mal a si mesmos. E foi presidente por oito anos. Oito anos. É muita coisa. Mas, na verdade, por oito anos de presidente e durante dois, depois que fui ministro da Fazenda, bom, eu tinha uma responsabilidade enorme aqui no Brasil. Senador, ou seja, uma política há muito tempo. Foram, no total, uns 20 anos. Então, eu resolvi fazer o que eu fazia antes, voltar à vida semi-acadêmica. Voltei, fui dar aula na Universidade Brown, nos Estados Unidos. E faço muitas palestras, confere, escrevi. Ou seja, faço política, mas não uma política partidária, propriamente digita. Esse que é o ponto. Participar da vida política, sim. Da vida pública, sim. Agora, não partidária. Não eleitoral. Até partidária pode ser, mas não eleitoral. Não eleitoral, melhor colocando. No meu caso, né? Então, não. Isso não cogito. O Brasil é muito complicado para ser governado. Eu disse uma vez que era fácil. É fácil em comparação, sei lá, com a África do Sul, com a Índia, com a China, não sei. Enfim, mas é difícil sempre. E você precisa ter energia jovem, vontade de fazer. Quem já fez, tem a sensação de que não tem nada, tem o que aprender, mas às vezes pensa que não tem. Então, eu acho bom, gente jovem, mudar. Eu acho que a alternância é sempre boa. Eu lembro da entrevista que eu fiz com o senhor há cerca, mais ou menos, de um ano, o senhor defendia a possibilidade de uma chapa entre José Serra, então governador de São Paulo, na cabeça da chapa, e o colega mineiro dele, o Aécio Neves, que é do PSDB para vice. Há ainda tempo disso acontecer, porque as convenções, elas oficializam as candidaturas até 30 de junho. O senhor ainda tem esperança de que será possível formar uma chapa Serra-Aécio para disputar a presidência? Eu prometi o Aécio que não teria. Está todo mundo fazendo isso. Todo mundo quer o Aécio, mas não pode falar. Vamos ver. A política, você sabe melhor que eu, é muito dinâmica. Eu acho que o Aécio tem uma responsabilidade, ele sabe o que está fazendo, ele está organizando o processo mineiro. É isso que ele tem que fazer. Ele vai ajudar de qualquer maneira, seja como candidato a vice, seja como candidato a senador ao Serra. Eu acho que é bom que o país perceba que há uma unidade. Talvez a grande virada que tenha acontecido nessas últimas semanas foi que, quando todo mundo esperava que o PSDB fosse ficar brigando entre si, não. Deu um momento de unidade, até ampliada com os outros partidos e tal. Eu acho que o Aécio tem um papel muito importante nisso. Eu acho que o Aécio tem um papel importante na negociação agora. Das coligações. Das coligações. Por ele, que é líder, e por Minas. Eu digo sempre isso. Eu ganhei duas vezes a eleição para presidente no primeiro turno. Que é difícil. Que é difícil. E contra o Lula, que não é fácil. Que era um candidato forte. O Lula é forte sempre, tem capacidade. Por quê? Basicamente, bom, tem o Real, está bem. No segundo mandato não tinha Real, eu estava até em crise. O que acontece é que eu tinha Minas e São Paulo. Não é que você possa ganhar só com Minas e São Paulo, mas isso simboliza um pouco o Brasil. Minas é uma espécie de ponte para um Brasil mais amplo. Então, Minas é muito importante. Como o Rio. Esses três, por causa da massa de eleitores. São Paulo é o maior colégio eleitoral, Minas é o segundo maior colégio. É o segundo e o Rio é o terceiro. Depois você tem Rio Grande do Sul, você tem Bahia, tem Pernambuco e talvez Pará. Esses são os grandes colégios eleitorais. Isso não quer dizer que o candidato possa não se interessar pelo resto. O candidato tem que ser de todos. E a linguagem tem que ser nacional. Mas eu acho que Minas, nesse processo, é importante. E eu espero que o Aécio continue a fazer o que ele está fazendo. Ajuda muito. E o senhor acha que ele ajudaria mais na condição de vice? É preciso ver. É preciso examinar. Eu acho que ele ajuda mais, como está agora. Ou seja, a população sentindo que há unidade. Que está engajado. Está engajado. E talvez olhar na linha do tempo. Tem o Serra agora e o Aécio daqui a pouco. Eu acho que eles têm que estar juntos. O tempo todo. No imaginário da população. Porque a pessoa não está votando no vice, está votando no presidente. Mas está, olha, esse presidente, olha quem está com ele. Dá uma certa noção de que tem possibilidade de uma certa continuidade na mesma direção. Isso é importante. Expectativa de poder. Continuidade, expectativa de poder. E é jovem. Eu acho que uma das vantagens que o PSDB tem é que, contudo, é muito difícil no Brasil projetar lideranças. Mas nós temos, você vê, e não é só o Aécio. O Beto Richa, lá no Paraná, lá em Mato Grosso tem o Wilson, tem lá em Goiás o Maconi. Uma escada geracional aí, né? Tem uma escada geracional. O senhor, o Serra, o Aécio. O Piauí. Quer dizer, isso é importante para treinar pessoas com responsabilidade pública. Presidente, para encerrar esse episódio, o Aécio vice. O senhor descarta o Aécio como vice? Não, eu não descarto. Não descarto. Está na mesa. Presidente, quando o Serra se apresentar para o eleitor, ele está fazendo isso agora, é um tempo de pré-campanha, mas a gente sabe que esse jogo vai esquentar mais à frente ali. E, sobretudo, quando começa o horário eleitoral gratuito, que o Brasil é um país ainda muito integrado pela televisão. Qual o discurso que o Serra deve fazer para abater a pré-candidata do PT, a Dilma Rousseff, que, ao que tudo indica, parece que está se confirmando mesmo essa polarização PT-PSTB. A Marina Silva, que é a candidata do PV à presidência da República, ainda é uma coadjuvante nessa briga. Primeiro, vamos começar pela Marina. Eu acho a candidatura da Marina muito importante. Eu gosto da Marina, eu conheço a Marina há muitos anos, ela é uma mulher correta e tem postura, e tem proposta. E vai forçar que o tema de ecologia, de desenvolvimento sustentável, seja tema na campanha. Qualifica a discussão. Qualifica a discussão. Eu acho muito importante, e eu acho que os candidatos, especialmente o Serra, vão ter que prestar muita atenção a isso. Segundo, a sua questão. O que o país espera de alguém? Que seja capaz de levá-lo para um rumo. Eu, quando era presidente, dizia sempre isso, não pode perder o rumo. Bom, esse rumo vem se constituindo. Nós não estamos num momento em que eu não estou em campanha. Na verdade, há uma certa continuidade entre o governo meu e muita coisa que o Lula fez. Nos últimos tempos, ele tem variado um pouco em uma outra direção. Mas tem. As pessoas aprenderam que acabar com a inflação é importante, que ter controle do gasto público é importante, que a área social é importante. Bom, precisa ter confiança de que a pessoa que vai ser eleita será capaz de conduzir o Brasil. Manter esse rumo. Manter esse rumo e dar um salto. Porque esses rumos não são para sempre. Os outros estão andando. Você vê o que está acontecendo na China ou mesmo na Índia, eles estão indo com muita velocidade. Então, tem que ser uma pessoa que você diz, esse vai fazer. Eu confio nele. Então, eu acho que o candidato tem que abrir o coração, falar com a população direto, olho no olho. Olho no olho. Eu sou isso, vou fazer isso, minha experiência é essa. Não precisa nem dizer qual é a experiência, que eles percebem. Sentir que tem líder. Você não, ninguém se elege em uma sociedade com cento e tantos milhões de eleitores se não despertar a eletricidade no ar. Você sente que a pessoa é capaz de conduzir. Eu acho que isso é o fundamental. E dar alguma mensagem sobre a vida cotidiana. Não adianta ficar pensando nos grandes problemas estruturados, câmbios, juros e não sei o que, o pré-salto. Isso tudo é conversa. Como é que vai ser a segurança? Como é que vai ser a escola? Como é que vai ser a saúde? O SUS. Como é que eu vou dar trabalho para essas pessoas? Vou resolver o transporte? Essas coisas concretas. Eu acho que o Serra tem muitas possibilidades e com simplicidade, olha, não precisa nem dizer eu fiz. Isso porque todo mundo sabe o que ele fez em São Paulo. Ele mudou o sistema de transporte, ele mudou o Ministério da Saúde, avançou muito. Então, é transmitir isso para a pessoa ter confiança. Com esse eu vou, com essa eu vou. Presidente, você falou uma coisa importante, que quando o Lula assumiu, apesar de ter sido eleito com um discurso de mudança, ele deu certa continuidade ao seu governo. Há uma briga entre o PT e o PSDB que, ora, falam que, não, é o mesmo governo, há uma continuidade, e, ora, ficam brigando. Não, não, é totalmente diferente. Mas as grandes variáveis da economia, as políticas sociais, ou seja, elas seguiram o mesmo caminho, né? O senhor começou muita coisa, o Lula continuou fazendo, ampliando. Ou seja, o Brasil, nesses dois períodos aí, os oito anos do senhor e os oito anos do Lula, o Brasil andou para frente. Aí, nesse sentido, a tese de um continuismo, de um rumo, não favorece mais o candidato do governo, já que o Lula está com uma popularidade alta. O grande desafio do Serra, não é esse? Porque, quando ele era, em 2002, o eleitor queria mudança, ele continuava o seu governo. Agora, será que o eleitor não vai querer continuidade, aí a Dilma não é a que se apresenta com mais naturalidade, presidente? Primeiro, uma pequena correção. Diga. Começou com o Itamar. Vamos fazer justiça ao Itamar, claro. Eu fui ministro do Itamar, da Fazenda, nós mudamos e tal. E foi. Na verdade, começou com a redemocratização, né? É verdade. Historicamente, foi na redemocratização. O Sarney conseguiu manter uma relação de conciliação no Brasil, deu uma abertura para a Argentina, para o Mercosul, não sei o quê. O Collor abriu a economia. Com o Itamar, nós começamos a estabilização, eu fiz as mudanças necessárias e o Lula acelerou o ritmo. Essa aqui é a história. De 1985 para cá, quando se redemocratizou, o Brasil andou para frente. Andou. Olhando o Brasil daqui a 50 anos, será provavelmente isso. Agora, você vê que houve mudanças de governo nesse período todo. Quer dizer, essa continuidade não dependeu da pessoa só. São forças sociais que estão aí. Então, eu não sei se a pergunta do eleitor vai ser, vamos botar o mesmo, porque não é o mesmo. A biografia do Lula não se transfere, como a de ninguém se transfere. O Lula é o Lula. Tem uma história, eu tenho uma outra história. O Serra tem outra, Dilma tem outra. Não há transferência da biografia. Alguma há. Se não fosse transferência, quantos votos seria a Dilma? Nenhum. Ela nunca foi candidata a nada. Então, o Lula transfere. Agora, será suficiente para? Aí, eu acho que depende da campanha. Eu acho que nas sociedades como a nossa, democrática, aberta, com essa importância enorme da televisão, essa coisa toda, o desempenho conta muito. Então, não dá para prever. O desempenho vai contar muito. Eu aposto que o Serra terá um desempenho bom. Eu não tenho condições de julgar de um, porque eu não a conheço. E o Serra tem vendido isso como o mais preparado, inclusive o Ciro Gomes. Quando deixou de ser candidato, disse que o Serra era mais preparado e mais legítimo do que a Dilma, o que gerou uma crise ali nas forças do governo. O Serra tem luz própria. Então, é difícil, eu acho. Se as pessoas querem que o governo continue funcionando, é mais fácil dizer, olha, eu sou capaz, eu tenho luz própria, eu já conduzi, eu fui líder. A outra não tem como dizer que liderou, não liderou nada. Mas você só acha que faltam credenciais a ela? Você tem sido muito duro, às vezes, nos discursos, assim, ah, é um boneco do presidente, tem zero voto, ela não tem nenhum. Você acha que é a Dilma Rousseff? Não, não quero fazer injustiça. Não tem credenciais? Não quero fazer injustiça a ela, não. Eu conheço pouco, e ela tem uma história também, mas não foi líder. É diferente. Uma coisa é você ser líder. Isso não é crítica pessoal, é fato. Nunca liderou, nunca apareceu publicamente. Pode ter sido até boa lá dentro, não sei. Mas não é isso que o povo quer. O povo quer sentir que tem alguém que transmite algo, que pode pegar o leme e levar para diante. Não é uma crítica pessoal a ela, não posso fazer crítica pessoal. Não é isso. Eu digo, é uma situação de fato. Eu acho isso. Eu acho isso. Você sabe, para governar o Brasil, você tem que entrar em relação com muitos setores da sociedade. Com o Congresso, com a Justiça, com o povo. No momento de dificuldade, você tem que falar ao povo. Tem que ter experiência para isso. Lidar com o Congresso não é fácil. Todo mundo, ah, o Congresso, nesse momento, está bastante baixo a popularidade, a credibilidade do Congresso. Mas ele tem poder. Então, se o presidente não tem capacidade de conversar com o Congresso, de dirigir o Congresso, fica difícil. Ela não tem essa experiência. De repente, pode até surpreender. Ela foi militante política contra a ditadura, ocupou cargos na prefeitura, o Estado. Foi ministra da Casa Civil, que só sabe que é ali que roda o governo. Mas roda internamente. O problema, eu não posso nem criticar, porque eu não sei. Claro. Eu digo, mas o problema não é de rodar internamente, é para fora. Ela não tem experiência de liderar para fora, uma coisa maior. Pode ser que ganhe, aí vai ter que demonstrar. Por enquanto, dá a impressão de que não. Que está muito ancorada no Lula. Muito ancorada. E a própria presença tão ativa do Lula é negativa, desse ponto de vista. Você acha que desmerece a Dilma? Eu acho, porque sem ele, parece ter a impressão que sem ele ela não anda. Então, quando eu digo que é ventrílico, é isso. Quer dizer, cadê? Onde é que está? Então, eu acho. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou querendo desmerecê-la pessoalmente, não é meu estilo. Mas acho que isso é uma coisa objetiva. Ela não tem, ela nunca teve um voto. Nunca assumiu a responsabilidade de ter resolvido. Assumir burocraticamente é muito diferente, porque tem a cobertura do presidente. Quando você tem a cobertura do presidente, você faz o sequela lá dentro e pronto. A cadeira sofre muito mais pressões. Muito mais, não é? Não é isso. Presidente, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta já já com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.